Hoje iremos personalizar o nosso squeeze de alumínio e utilizaremos a nossa HALT EVS 6040 60W. Usaremos o spray aditivo para apenas fazer a gravação. Vamos lá? Vem comigo! Vamos passar o nosso spray aditivo esperando o mesmo secar para realizar a gravação. Logo após ter passado o aditivo o nosso squeeze de alumínio, esperado o tempo dele ter secado, iremos iniciar a nossa gravação. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!